O desemprego é uma tragédia em qualquer país, mas quando ele é sobretudo elevado, como é no caso dos jovens, esta tragédia redobra de importância e redobra de impacto. Porque quando nós temos uma taxa de desemprego nos jovens muito perto dos 30%, é toda uma geração que fica em causa, na sua inserção socioprofissional, na sua adaptação à vida e no seu ajustamento ao seu futuro e, sobretudo, também à sustentabilidade do Estado Social. Por isso é que todos os instrumentos que sejam criados, todos os instrumentos que sejam robustecidos para a inserção socioprofissional dos jovens são instrumentos bem-vindos. Por isso nos parece importante que os milhares, centenas de milhares de jovens que usufruíram de estais profissionais e as centenas de milhões de euros que foram gastos nos últimos anos para a realização destes tais profissionais são, obviamente, um espelho de um caminho bom que deve ser seguido. Porque, repito, é essencial que não se diabolizem os instrumentos de inserção socioprofissional dos jovens, mas, pelo contrário, que se promova a sua inserção. Aliás, quando eu digo diabolizar, digo, aliás, palavras pelo Secretário de Estado do Emprego, que disse, não faz sentido diabolizar os tais profissionais. É isso mesmo. O que nós achamos, no entanto, é que alguma esquerda, sobretudo a esquerda radical, está no exercício de diabolização dos tais profissionais. Como se esta matéria não fosse importante. Como se não fosse um instrumento de inserção social e profissional dos jovens, que, repito, é da maior importância para os próprios jovens, para as famílias, para a comunidade em geral, para a sustentação do Estado Social. Ora, aquilo que nós reparamos é que haverá alguns casos errados. Haverá alguns casos que não são aceitáveis, de algumas empresas que não têm um cumprimento correto nesta questão dos tais profissionais. Melhor do que eu, aliás, responderia o Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, já nomeado por este Governo, que diz, não lhe parece estranho que, sendo uma mega fraude propalada por todos os meios de comunicação, o IFP só tem a notícia concreta de três casos. Três casos! Portanto, não sou eu que digo. É o Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, nomeado por este Governo. Mas o PSD nesta matéria não é complacente. Se há casos errados, detetem-se, denunciem-se, encaminham-se para as entidades corretas. Agora, o que me parece errado é aquilo que está a ser feito aqui nesta Casa e tem sido feito, nomeadamente, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Um comportamento radical, obstruzivo, antagónico em relação àquilo que é um instrumento notável de promoção da inclusão social profissional dos jovens, que têm níveis de desemprego muito elevados, diria mesmo inaceitáveis, e que põem em causa o futuro de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados.